Ave Maria, cheia de graça, grátia plena, Mãe Pia Ave Maria, cheia de graça, grátia plena, Mãe Pia Três vezes admirável, Senhora minha Serva do Pai, Mãe do Filho, Esposa do Espírito Consolador Minha Mãe, Ave Maria, cheia de graça, grátia plena, Mãe Pia Ave Maria, cheia de graça, grátia plena, Mãe Pia Estava no Calvário a chorar, lágrimas de dor, lágrimas de amor Último consolo do Salvador, teus olhos de mãe, silêncio de amor Ave Maria, cheia de graça, grátia plena, Mãe Pia Ave Maria, cheia de graça, grátia plena, Mãe Pia Três vezes admirável, Senhora minha Serva do Pai, Mãe do Filho, Esposa do Espírito Consolador Minha Mãe, Ave Maria, cheia de graça, grátia plena, Mãe Pia Ave Maria, cheia de graça, grátia plena, Mãe Pia Ave Maria, cheia de graça, grátia plena, Mãe Pia Ave Maria, cheia de graça, grátia plena,ette